E aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem, tudo de boa, tudo firmeza, tudo em cima. O vídeo de hoje é Tapas de la Borrachera. Aquele momento que você sai com seus amigos e começa a tomar uma cervejinha, uma cana, uma pinga, uma vodka, uma tequila, qualquer coisa que tenha álcool. E os níveis de estado começam a subir, né? Ou começam a diminuir, né? Você começa a ficar mais perdido. Em espanhol tem várias formas nesses estados, né? Quando você começa a beber, quando você começa ali, né? Tipo, opa, quando você já fica acabado. Em português também. E galera, a ideia é que vocês aprendam aqui com esses vídeos coisas que vocês só aprenderiam morando no Brasil. Vocês não vão achar essas explicações em livros, ok? Tem que aprender com o brasileiro ou morando no Brasil vendo o que está acontecendo, os comentários ou através desses vídeos aqui na internet. Então, começando, quando você chega num local e você não tá bebendo, né? Ou você começou a beber agora. O álcool não surtiu nenhum efeito no seu corpo. Você tá entrando no clima. Ou seja, eu quero começar a entrar no clima. Entrar na onda das pessoas, né? O que tá acontecendo aqui. Porque às vezes, você chega num local e todo mundo já tá muito animado. Todo mundo tá falando besteira. E você tá... Tipo, né? Caramba, eu não tenho álcool no meu corpo nesse momento. Eu não tenho um efeito de álcool e eu tô tranquilo. Então, primeiro você tá entrando no clima. Depois você tá de boa. Não, eu tô de boa. Tô de boa. Eu não tô sentindo o álcool forte, mas já tô sentindo alguma coisa no álcool. Já tô sentindo que tá fazendo efeito. A outra você já tá alegre. Ei, fulano já tá alegre ali, viu? Olha só. Já tá alegre. Olha, ó. A outra que você já tá bêbado. Não, fulano já tá bêbado. Você já dá pra ver, dá pra notar pelas conversas. Olha como é que ele tá caminhando. Você já se dá conta que essa pessoa está bêbada. Aí subindo o nível ainda mais, essa pessoa fica transtornada, entendeu? Tipo, já mudou, já fica louco. Tá transtornado. Já tá pulando, tá empurrando o povo, tá gritando. Já quer abraçar todo mundo. Nossa, esse cara tá transtornado já. Aí seguindo, você pode falar que alguém já tá fudido. Caramba, eu vi Marcela lá no bar e, mano, ela tá fudida. Fudida ou fudido? Tá fudida, tá acabada. Tá rolias, tá rolias, tá rolias. Tá fudido, tá acabado. A gente já tá entrando no clima, passou pro de boa, passou pro alegre, passou pro bêbado, passou pro transtornado. E eu esqueci de falar também, subindo parede. E passou pro fudido. Tem um mais fudido que esse é. É o mais fudido de todos. É o nível hard. PT é perda total. Quando o carro está envolvido num acidente e a seguradora decide se vai cobrir ou não e vai dar o diagnóstico, pode falar que é PT. Perda total. Não tem como recuperar isso. É melhor comprar o novo. Então se alguém deu PT, caramba, fulano deu PT ontem. Ou seja, tava no chão, literalmente jogado no chão. Eu lembro uma vez, em Buenos Aires, a gente tava numa festa. Não tem por que ir muito pra festa, assim, balada, tal, essas coisas. E, nossa, teve um cara da Nicarágua que tava bebendo lá com a gente, nessa festa. Era uma casa. Até hoje eu não consigo entender como era possível em Buenos Aires, no apartamento daquele, ter tanta gente e ter tanto som alto. E gente bebendo por tudo. Nossa, o que é isso? Ninguém vem reclamar, a polícia não chega. E esse cara deu PT. O cara ficou no chão, no meio da galera. Eu ainda tenho um vídeo desse cara. Nossa, eu tenho um vídeo desse cara. Posso até colocar aí pra vocês. Vou pensar, vou pensar. Mas esse dia, eu não esqueço mais nunca que o cara tava caído no chão, dentro dessa casa. Tava uma festa no apartamento lá. O cara tava no meio da sala, deitado, e todo mundo dançando. Como se nada tivesse acontecido. Daí esse cara, no outro dia, com certeza, primeiro que ele esqueceu de tudo, né? Deu um branco. Acabou, ou seja, não lembra de nada do que aconteceu na festa. Então você tem vários estados também, durante a festa, e depois, no outro dia, quando você acorda. Você pode acordar bem, sem sentir nada de efeito do álcool no dia anterior, ou você pode acordar zoado. Ou seja, você não tá ressacado. Você não tem ressaca, que seria o nível 2. Você tá zoado. Eu acordei mais ou menos. Eu não tenho dor de cabeça, eu tenho vontade de comer, mas, não sei, eu não tô me sentindo tão bem assim. Não é aquela ressaca brava, entendeu? Então, zoado, ressacado. Caramba, acordei morto hoje, velho. Nossa, que loucura a festa ontem. Acabado também. Acordou acabado. Quantas vezes você já viu gente acordando acabado? Parece um zumbi caminhando na casa. O que eu fico mais de cara, assim, que me impressiona, é quando você, que já não frequenta mais essas festas, como antes, né? O cara já, a idade vai passando e tal. E os interesses vão mudando também, muitas vezes. E você vê o pessoal na rua, na madrugada, tal. E depois, no outro dia, se você mora com pessoas que bebem muito, você vê essa galera acabada, zoada. Como é que é? Ressacado. Só o bagaço. Olha só, só o bagaço da laranja. Você, acabado lá, só o bagaço. Ou só o caco. Eu tenho um copo. Eu tava até aqui fazendo a degustação de uma cachaça, falando em álcool. Você tem o copo, se eu quebrar essa taça aqui, se eu quebrar essa taça, lembra que isso aqui é taça, ok? Se eu quebrar essa taça, o caco vai ficar cheio de caco de vidro no chão. São cacos de vidro, são pedaços de vidro. Quando você tá só o caco, é quando não tem como juntar outra vez. Caramba, tá só o caco. Ou seja, não tem como recuperar. Entendeu? É em teoria, né? Você dorme um montão, come bem e aí você se recupera. Mas essas são as etapas durante a embriaguez, no dia anterior, que eu falei pra vocês. E no outro dia, beleza? E aqui, como sempre, o extra pra você que ficou até o final do vídeo, ok? Em português, a gente tem uma expressão que diz cu de bêbado não tem dono. Você ficou bêbado, ninguém sabe o que pode acontecer no meio da noite, né? Então cu de bêbado não tem dono. Então cuidado, galera, que estiver aí tomando cachaça e tal. Cu de bêbado não tem dono, ok? Você tá se arriscando. Beleza, galera, espero que vocês tenham aprendido como sempre. E deixem aí comentários, se possível, se você aprendeu. Deixa o like também e compartilha com os amigos de vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Estamos conversando e até a próxima. Valeu, tchau!